Olá, bom dia, boa tarde, boa noite Senhoras e senhores, sou Eduardo aqui na Virgínia mais uma vez, trazendo hoje até vocês o Polman CB950 O Polman CB950, ele é um rádio basicamente 40 canais e provido de banda lateral e AM é um rádio muito parecido com o Cobra 148B, se eu não me engano o 148B ele é bem parecido com esse rádio e vice-versa, com exceção de a disposição layout dos botões, porque eu acho que o 148B tem uma linha de botões aqui, de girar os Knobbys aqui em baixo, e esses seletores aqui, esses switches, eles vão em cima no 148B mas não deixa de ser um rádio muito parecido, até por causa desse design aqui lateral parece muito, mas enfim, vamos falar do Polman CB950 vamos mostrar aqui o microfone dele, a câmera um pouco mais para trás aqui para focar legal o microfone, aí é o PTT Bowman, é um PTT normal sem nenhuma outra função, outra que a função normal de transmitir, é um PTT no lado, e vamos começar a falar aqui a respeito do rádio nós temos aqui da esquerda para a direita, umas chaves, aqui é a chave de calibrar e SWR para o ROE, e na posição normal de sinal RF em seguida nós temos aí a chave de NB, que é o filtro, e a chave de RF ganho o que que ela faz, ela reduz a sensibilidade do rádio para cima, menos sensibilidade, para baixo sensibilidade normal, é como uma chave de local e DX, mais ou menos por estilo, aí nós temos o S meter do rádio, estilo cibernet né, esse rádio deve ser placa cibernet com certeza, com certeza. bom, em seguida nós temos aqui, uma série de Knobs, eu vou abrir um pouco mais a tela aqui, aqui temos o Clarifier né, para sintonia, esse rádio não é unificado, ele só sintoniza na recepção, aqui temos as chaves de AM, USB e LSB, aqui temos o volume, aqui temos o SWR Cal, que é justamente para fazer a calibração do medidor de ROE, aqui nós temos o dimmer, vou fazer uma demonstraçãozinha do dimmer, ele só controla o brilho, ele só controla o brilho do seletor de canais, tá, olha lá, tá vendo, você nota aí a diferença no brilho, é isso aí, isso é o que ele controla, e finalmente o squash do rádio, tá, aqui temos obviamente a chave seletora de canais, e o display de canais, e finalmente a luz de TX, RX, TX e RX, não tem mais né, também serve como modulação, indicador de modulação, testando, alô, testando, você percebe lá como ela, 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 é, aumenta a intensidade de acordo com a minha voz, né, bom, vamos colocar aqui no canal 20, esse rádio não está chaveado, ele está original, tá, e vamos fazer um teste de sensibilidade, recepção só, né, eu vou jogar aqui, é, menos 67 dBm, vamos lá, tá aí, sinal 9, deixa eu pôr a câmera numa posição mais adequada, pra você poder ver melhor, e focar, né, aí, sinal 9, tá, bem, bem pertinho do sinal 9, né, eu também esqueci de mencionar que a chave do squash, o botão do squash, também, é o botão de PA, tá, tá, vou te mostrar aqui, ó, vai estar em PA agora, tá, e o botão de volume, ele apaga, acende e apaga o rádio também, tá, é o comutador, desligar e desligar, tá, agora vamos fazer um teste de transmissão, e verificar aí as potências do rádio, ok, agora aqui no monitor de serviço, você vai prestar atenção, é aqui onde diz TX Power, tá, esse 0.000000, eu tô com demodulação em AM, tá, e eu vou fazer então agora aqui, é, deixa eu até ver se eu consigo fazer isso aqui um pouquinho mais escuro, acho que vai dar pra você ver melhor aqui, é, a demodulação em AM, tá, e eu vou fazer uma transmissão rápida em AM, sem áudio, é, eu falei sem áudio, né, vamos lá, tá aí, 5.7 watts em AM, sem, sem áudio, e com modulação, vamos testar, o Olá, 1, 2, 3, testando, o Olá, ele chega até uns 20 watts aí em AM, tá, em amplitude modulada, agora a gente troca a demodulação para SSB, pra banda lateral, tá, aqui, e a gente passa o rádio, pra, vamos ver o USB, e vamos ver as, ó, novamente aqui a potência, 12 watts, gravadinho lá, não é engraçado que ele tá com mais potência em, aí, vamos ver se eu compro a voz aqui, o Olá, o Olá, vou testando, testando, é, uns 14 watts aí, em banda lateral, o Olá, o Olá, 1, 2, 3, fazer uma coisa aqui rápida, vamos, é, lugar de automático, colocar aqui manual na, no tuning, e vamos botar 27, 205, só pra ver uma coisa aqui, ó, né, ver o erro de, ele tá com, sai, talvez um quilociclo menos, alguma coisa assim, o Olá, o Olá, o Olá, o Olá, 1, 2, 3, testando, ele tá um pouquinho fora, né, depois é uma questão de fazer alinhamento do rádio, não é isso? vamos jogar pra LSB, o Olá, o Olá, o 1, 2, 3, o LSB tá um pouquinho melhor, lá, tira o Squelch aqui do monitor de serviço, 1, 2, 3, testando, o Olá, 12, 12, 13 watts, pois é, então ele, ele tá com, uma transmissão melhor e, é, como dizer, a potência melhor, melhor, me parece, em AM, amplitude modulada. Pois é pessoal, obrigado mais uma vez então, por assistir o meu vídeo, esse foi o Pohmann CB950 e a gente se vê no próximo vídeo então, tchauzão. Tchau.